Muito bem, reality shows, programas de TV e seriados podem inspirar muita gente a virar chefe e seguir a carreira de gastronomia. Mas de acordo com a coordenadora da graduação em gastronomia da Universidade Positivo, Ana Lúcia Eckert, não basta gostar de cozinhar ou de comer para passar do hobby para a profissão de gastrônomo. E é sobre isso que a gente vai falar agora, aqui no programa Show do Soares. Converso ao vivo com Ana Lúcia Eckert, coordenadora do curso de Gastronomia da Universidade Positivo. Muito bom dia, professora. Obrigado por atender a gente aqui. E conta pra gente, então, né? Afinal, essa dúvida existe? Muita gente confunde as coisas, o hobby com profissão? Hoje a gente tem uma divulgação da gastronomia na mídia, né? De uma forma muito intensa. E as pessoas vêm, muitas vezes, procurando cursos para esse glamour que é divulgado na mídia. E, na verdade, a gastronomia abrange um campo bem grande, né? Onde não precisa só a atuação do chefe em si, né? Ela possibilita a atuação em vários outros segmentos da alimentação. Pois é, acaba criando essa figura aí do chefe de cozinha, né? Mas, afinal, o chefe de cozinha, o que é um chefe de cozinha? O chefe de cozinha é aquele que, vou dizer que é o que menos cozinha, na verdade. Claro que ele tem que saber de técnicas, tem que saber cozinhar, sem dúvida. Tem um amplo conhecimento, né? Inclusive de técnicas. Mas ele, além disso, ele tem que gerenciar uma equipe, ele tem que entender de gestão de pessoas, ele tem que entender de custos, porque, afinal de contas, ele que faz a solicitação de compras, né? Desses estumos para os restaurantes. Ele tem que ter toda uma gestão, todo um conhecimento, né? Do alimento em si, de fornecedores, de segurança alimentar, de como esse alimento vai ser preparado. Essa equipe, né? Então, gerenciar essa equipe, delegar funções para a equipe do restaurante, para que o alimento, para que o prato, para o cliente, né? Tenha toda essa qualidade. E quem tem interesse na gastronomia, dessa parte mais mão na massa, nessa parte de cozinhar, de preparar o alimento, qual que é a recomendação? Tem alguma área da gastronomia que ele pode ser inserido? Sim, ele pode, no curso também, é desenvolvido, né? Essa habilidade, se não sabe cozinhar, vai aprender todas as técnicas, vai conhecer a parte química dos alimentos, né? Então, não é mais aquele cozinhar empírico. Você tem um conhecimento mais científico, né? Mais apurado da questão mesmo, da manipulação e do preparo desse alimento. E conta pra gente, esses programas de TV, né? São inúmeros, daí vai ramificando, né? Tem por segmentos dos mais variados, que geram um clima de game, de reality show, tem a parte da glamourização, tem a parte também da pressão, né? Que é preparar o prato e tudo mais. O que que isso tem gerado nesse meio, assim? Como que as pessoas estão enxergando? Mudou a forma com que as pessoas enxergam isso? Conta pra gente, né? A senhora aí como coordenadora, inclusive, do curso. A gente tem vários perfis de alunos que buscam o curso. Um vem justamente por essa glamourização, por esses programas, pra aprender, pra ver a questão da pressão, né? Como é que eu faço? O cliente tá lá esperando o prato. E tudo isso eles vivenciam no curso. Mas também a gente tenta deixar bem claro que não é só isso, né? Que não é você só fazer um prato bonito ou só a pressão. Tem que ter todo esse conhecimento que eu citei anteriormente. Certo. Então, saber também limpar uma cozinha. Porque esses bastidores, muitas vezes os programas não mostram. É verdade. Então, mostra só lá aquele desafio. Mas é aquela louça que ficou toda, né? Todo o planejamento pro prato. Pra que a pessoa estivesse ali. Nunca acabou o gás, né? Desenvolvendo. Siga. Nunca acabou o gás, né? Nesses programas. É, pois é. Então, não tem os contratempos. Que no dia a dia a gente encontra. É fornecedor que às vezes não entrega um insumo que você tava contando pra aquele prato. E você tem que, digamos assim, recalcular a rota, né? É verdade. Fazer um outro preparo. Eu vejo assim, inclusive, essa posição do chefe de cozinha, né? É fundamental, né? Ter todas as características daquele que pretende ser um empreendedor. Ou que já é, né? Então, estando num curso, vai ter a base, basicamente, do empreendedorismo do ramo alimentício, né? Também. O nosso curso aqui da universidade, ele tem esse foco também. O foco da gestão. Tanto então o aluno aprende a parte de serviço, das técnicas, do alimento, de preparar prazos, de conhecer vários tipos de cozinha. Mas também é formado na questão da gestão. Tem casos aí de proprietários de restaurantes, alguns até renomados estabelecidos que procuraram o curso. E procuraram por quê? Conta pra gente, se quiser, fica à vontade, né? Se puder citar algum exemplo. Sim, nós temos vários proprietários de registros atarantes que vieram procurar o curso. Especialmente o nosso curso na modalidade semipresencial. Onde o aluno faz uma parte do curso online. E a cada 15 dias vem pra universidade pra fazer a prática. Então, esses proprietários vieram porque sentiram, às vezes, a demanda de mão de obra ficar escassa. E eles precisavam entender também dos preparos ou a parte da gestão não tá muito adequada no restaurante. Então, eles vieram buscar esse conhecimento. O curso de gastronomia, portanto, toda essa amplitude, uma área muito ampla, né? Até porque cozinhar aí faz parte, né? Está aí no contexto social de forma tão importante, né? São tantas coisas que têm isso como uma peça fundamental e da própria economia, né? Enfim, um setor que segue firme e forte, coordenadora? Sim, segue firme e forte. Tanto na questão de inovação na gastronomia. Hoje, a gente tem aí um grande desafio com novos aplicativos, onde as pessoas, muitas vezes, não querem mais sair de casa para se alimentar. Então, buscam esses aplicativos, né? Que entregam a comida em casa. E, muitas vezes, até botam em risco alguns restaurantes. Que aí eu não quero mais sair de casa, quero ficar assistindo a minha série preferida e peço a minha comida e ela vem até em casa. Então, são vários desafios, né? E a gastronomia se insere nesse contexto de inovação, de economia, de sustentabilidade e vários aspectos aí. Tá certo. Muito obrigado, Ana Lúcia Eckert, né? Ana Lúcia Eckert, que é coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Positivo. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Da redação, Fernando Figa. Obrigado, Ana Lúcia Eckert.